E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 365º dia de mandato, hoje é 31 de dezembro de 2021. Se encerra nesse ano os trabalhos como vereador em Santa Bárbara do Oeste, o primeiro mandato como vereador, o primeiro ano. E como eu prometi, vou fazer aqui uma retrospectiva, escolhi um local que gosto bastante, tenho certeza que nós temos que lutar pelas igrejas de outrora da nossa cidade, principalmente aquelas particulares, para que sejam mantidas e nós tenhamos a história contada também por meio da cultura. Hoje eu vou fazer aqui um balanço desse primeiro ano e eu começo dizendo que jamais será fácil quando nós temos diversas opiniões, quando nós temos diversos pontos de vistas sobre o que é melhor para a cidade. E é assim na Câmara Municipal, com 19 vereadores, um prefeito, um poder executivo, tantos secretários e claro, a população sempre nos demandando. Mas como vereador, homem público, eu creio que a transparência e a demonstração daquilo que nós estamos fazendo, ela é necessária. Então passo agora a mostrar os números do mandato do vereador Eliel Miranda. Nós propomos ao longo do ano 1025 documentos, entre projetos de leis, requerimentos, indicações, resoluções. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que você possa acessar e olhar tudo aquilo que eu vou falar durante este tempo de retrospectivo. E eu começo falando dos projetos que se tornaram leis para que nós possamos discutir um pouco sobre a eficiência do nosso mandato ao longo deste ano. Então, nós fizemos diversas propostas em relação a projetos de leis de diversas categorias. Eu propus muitos projetos para regulamentar direitos, projetos de leis pedagógicas para discutirmos assuntos de interesse da cidade. Entre eles, o projeto que já se tornou lei, a Lei 4.223, que institui o programa Escola Melhor em parceria, pessoas físicas, pessoas jurídicas com as escolas públicas. Por quê? Muitas vezes tem uma escola precisando de uma manutenção, um pai consegue ajudar e não podia. Antes dessa lei, a Lei 4.223. Também, o Programa Municipal de Ecoterapia, em parceria com o vereador Joifor Nazari, a Lei 4.234, de 2021. Também, o programa Prata da Casa, de incentivo à valorização dos artistas locais. Porque nós temos o Teatro Manuel Lira, que tem que ser utilizado pelos barbarenses. Claro, grandes espetáculos, é ótimo que nós tenhamos e deve vir. Mas a Prata da Casa deve ser também valorizada. Hoje é a Lei 4.268, é a lei. Também, outra lei que proíbe a utilização da verba pública em eventos e serviços que promovam a sexualização das crianças e adolescentes. Também, outra lei em conjunto com os vereadores Arnaldo Alves, Carlos Fontes, Celso Ávila, Felipe Corá, Isaac Sorrilo, Jesus Vendedor, Nilson Araújo, Reinaldo Casimiro, que nós alteramos a lei orgânica para adequar aquilo que o município precisa fazer para a segurança pública municipal. Também, em conjunto com o vereador Felipe Corá, nós criamos a Frente Parlamentar Cristã em defesa da família e da vida. Em conjunto com os vereadores Arnaldo Alves, Baquim Júnior, Careca do Esporte, Tiquinho e TK, criamos a Frente Parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e doença rara. Também criamos, instituímos e trabalhamos ao longo de 2021 na CEI dos Servidores por conta da não aplicação do plano de carreira. E nós sabemos o quanto é sofrido o trabalho do servidor público sem a valorização adequada. Também já fizemos um requerimento, não foi ainda instalada porque nós estávamos na CEI dos Servidores em relação à CEI da Saúde, para que nós possamos, de perto, olhar os problemas que nós estamos enfrentando, principalmente em relação às questões do Estado. Por exemplo, nós temos algumas cirurgias que o Estado tem que fazer, mas é o município que faz o trâmite todo. E aí nós não temos, às vezes, como fazer a gerência porque não sabemos o quanto que o município tem feito. E essa CEI, ela foi originada por conta de um munícipe que acabou perdendo a perna por conta dessa dificuldade de fazer o procedimento andar da forma que deveria, isso dentro do CROSS. Então nós estamos apurando quais foram as responsabilidades, mas ainda não foi instalada porque nós estamos fazendo uma CEI por vez, foi primeiro a dos servidores. Também, de forma efetiva, nós vereadores buscamos, junto aos deputados, emendas parlamentares, que na verdade é dinheiro para o município. Muitos prometeram, a gente fez foto juntos e tal, mas efetivamente chegou 150 mil reais do deputado estadual Alex de Madureira para infraestrutura, porque nós temos a necessidade de muitas ruas da cidade muito escuras, da gente tornar todas, mas algumas com prioridade, torná-las mais iluminadas com LED. Então a gente conseguiu 150 mil que já está na conta da Prefeitura para que seja efetivamente realizada. Dos projetos de leis que nós colocamos, temos muitos ainda para serem debatidos, temos isenções de PTU, por exemplo, em relação aos imóveis alagados, que não foi ainda pautada, mas já está com o ok da nossa Procuradoria do município para que ainda prossiga. Em relação aos projetos polêmicos que teve, por exemplo, o empréstimo de 25 milhões para infraestrutura e diversas reformas, construções de prédios, nós votamos contrário, porque no texto da lei não tinha o que seria feito. Depois eu não consigo fiscalizar aquilo que foi feito com o dinheiro. 25 milhões foi autorizado para tomar de empréstimo em 2021 e o pagamento vai ser em até 10 anos. Também votei contra o empréstimo de 15 milhões. Esse empréstimo de 15 milhões que veio agora no final do ano, mais uma vez, em até 10 anos para pagarem no texto da lei. Tinha lá na justificativa, mas no texto da lei não tinha o que seria feito. Depois eu não consigo, como vereador, fiscalizar. E a minha dúvida sempre é em relação à prioridade. Eu, como vereador, falo em nome de vocês, barbarenses, será que eu quero que empreste tantos reais para fazer esse tipo de obra, enquanto nós estamos precisando, por exemplo, em relação às enchentes, em relação às estruturas, em outros locais? Então é uma prioridade que, como vereador, não vi com bons olhos e até a falta de clareza no texto da lei. Por isso também votei contra o empréstimo de 15 milhões. Votei contra a taxa do lixo e fui ao lado do vereador Felipe Corá, Isaac Sorrilo, tantos outros ali, guerreiro, desde o início, para ser contra. Porque eu me manifesto publicamente contra aquilo que é errado, na minha concepção. Lembrando que lá são 19 cabeças como vereadores, nós temos o prefeito, os secretários, e a gente pensa de forma diferente. Isso está tudo bem. O que não pode é a gente se omitir em relação àquilo que devemos fazer. Também tenho lutado muito contra o caos na vida do servidor, a falta de aumento, repasse salarial. Nós estamos pedindo para que em janeiro agora seja feita o repasse da inflação, valorização, a estrutura, o próprio plano de carreira funcionar. Também em relação à educação, monitores de creche, nós temos ficado muito perto. Em relação aos prédios, em relação ao repasse do Fundeb, que ele rateia o que não foi feito em 2021, vamos lutar para que seja feito em 2022. Em relação à saúde, gente, um absurdo. Em relação aos pediatras e tantas coisas que a gente precisa melhorar urgentemente, também temos lutado. Em relação à segurança também, porque nós precisamos contratar mais guardas municipais, precisamos fazer funcionar o monitoramento. Por exemplo, quando do vandalismo, naquela romiseta, nós não tínhamos o monitoramento que lá estava funcionando. Deve pegar a imagem da farmácia. Então nós temos feito um trabalho, nesse ano, de fôlego. E você pode acessar na descrição desse vídeo todas as proposituras que nós fizemos. Vamos continuar, não sendo oposição, mas de forma inteligente, mostrando para o povo aquilo que devemos fazer. E para finalizar, o aumento do IPTU. Nós somos contrários a qualquer tipo de aumento de tributos. E o aumento do IPTU, embora feito na legalidade, é uma imoralidade. Alguém pode dizer, ele é, mas o prefeito não pode renunciar à receita. Se justificar, ele pode. Como foram feitos, como foi feito em tantas outras cidades. Cito o exemplo de Guarulhos, por exemplo, que também o prefeito deixou de fazer esse repasse do IPTU. Porque nós já temos, no ano de pandemia, tantas dificuldades. Não precisamos, ainda mais, fazer com que o povo sofra. Eu tenho ficado à disposição. Todos os dias eu faço um vídeo prestando contas. Tenho as redes sociais, o WhatsApp, disponível para atender você. Mas sozinho, às vezes, eu não consigo. Eu preciso que o povo se aproxime. Eu gostaria que todo mundo fosse candidato em 2024. Para participar do processo, para se aproximar e fazer a diferença. Porque quando a gente se aproxima, a gente consegue fazer a diferença. E com certeza, essa cidade é nossa. Abençoada. Quando eu comecei a gravar essa prestação de contas, não chovia. Agora já está uma chuva abençoada. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, um lugar maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando imensamente em 2022. Que você tenha um 2022 abençoado. E que, acima de tudo, você venha junto da gente. Acredito em você. Deus está junto dos bons propósitos. E juntos, a gente vai poder fazer muito mais. Um abraço. E até o ano que vem. Logo mais. Os trabalhos continuarão da mesma forma, intensidade. Com o mesmo ânimo e gratidão. Porque um dia eu desejei como candidato. E hoje, como vereador, eu entrego aquilo que eu prometi. Deus te abençoe. Eu te abençoar.